Para sobreviver, a Peugeot Citroën precisa de reestruturar-se e suprimir postos de trabalho. O perito nomeado pelo governo francês para analisar a situação do fabricante automóvel acaba por validar o plano anunciado pela Peugeot Citroën em julho. O relatório evidenciou o excesso de produção do grupo francês e critica o encerramento da fábrica de Olné e os erros estratégicos, por exemplo, ao nível da internacionalização. A Peugeot anunciou a supressão de 8 mil postos de trabalho e, para Jean-Pierre Mercier, sindicalista, as vidas e os empregos não dependem apenas do relatório. Já não temos ilusões em relação aos relatórios dos peritos. A Peugeot Citroën vive dias difíceis. No primeiro semestre, a empresa perdeu quase 820 milhões de euros e as vendas recuaram 10,7%, pagando caro a dependência do mercado espanhol e italiano. O perito critica, por exemplo, o encerramento da fábrica de Olné, enquanto a de Madrid, com maiores defeitos, será mantida aberta. O relatório e as dificuldades económicas acabaram por ensombrar as celebrações do centenário da primeira fábrica da Peugeot em Sochou, no leste de França.